Você é mulher, mãe, esposa, dona de casa? Nem preciso de perguntar se você está sobrecarregada. Eu sei, te entendo, porque eu também vivi essa história. Porém, eu dei uma virada de chave na minha vida e tudo se transformou. E agora eu quero entregar essa chave da transformação pra você. Encontre comigo dia 17 de outubro em um evento online. Você pode participar do seu celular. E eu não quero te cobrar nada. É 100% gratuito e exclusivo para mulheres. O que eu quero é que você tenha essa oportunidade de mudança. Vem comigo.